Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Chrome Games e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de My Summer Car para vocês galera. E é o seguinte, eu tô aqui em casa, tô de boa, já tá escuro, já tomei uma cervejinha, já tomei, meio, meio, mais ou menos. Vou dar uma cochilada ali para ver se clareia o dia para amanhã a gente fazer algumas atividades. Deixa eu me dirigir ao meu quarto. O que aconteceu? Ah, meu Deus! O que aconteceu? Tá tudo grande. Será que eu tô pequeno? Ah, Jesus! Eu encolhi, o que aconteceu? O mundo ficou grande. Tá tudo enorme. Ai, socorro! Socorro! Mamãezinha. Meu Deus, tá tudo enorme. E agora? O que que aconteceu? Eu só fui dormir, tava tudo de boa. Não! Olha só, dá para ir atrás da televisão. Oh, eu tô parecendo um ratinho agora, passando atrás das coisas. Nossa senhora, não é só consigo pegar alguma coisa ainda? Olha, pelo menos tem minha força ainda. Deixa eu usar essa caixa aqui para abrir a porta aqui, porque eu não vou alcançar passar a maçareta. Ah, abri. Meu Deus, o telefone tá tocando. Eu não vou nem atender não, porque eu não sei o que que é. Socorro! Agora é uma boa hora para poder mexer debaixo do Satsuma. Que que aconteceu? Que que aconteceu? Eu tô pituxinho. Ai, eu quero subir. Subi? Não dá para subir? Minha nossa senhora, eu vou ter que ir atrás de alguém para me ajudar, para saber o que aconteceu? Nossa, eu viro um filho do GQ? Os filhos do GQ tá tudo pequenininho, parecendo uns barbudos pequenos, uns anãozinhos. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá no Taemon. Só que nesse tamanho que eu tô, eu vou demorar muito tempo pra chegar lá. Oh, Jesus. Já cheguei, eu vou ver se o barco meu tá ali. Se eu tiver um ano mais rápido. Olha, eu tô da altura da grama. Ah, meu Deus do céu. Uma moitinha de ar tá maior que eu. Socorro! Socorro! O barco tá ali? Tá. Será que eu vou conseguir andar de barco? Pelo menos o barco só vai dar trabalho para ligar. Só pilotar, dá para segurar na manetezinha lá e ir controlando, cara. Se fosse para andar de carro mesmo, eu não ia conseguir enxergar nada. Oh, meu Jesusinho. O que que sucedeu aqui nessa vida? Oi, pô. É para ali. Pera aí. Tomar cuidado aqui, senão eu caio dentro d'água. Ai, o barco tá lá longe. Ai, socorro! Ai, tô demais d'água. Eu não sei nadar. Ai! Cadê meus bracinhos? Vai para lá, barco. Vai para lá, barco. Não, eu não alcanço o barco. Ah! Vou tentar entrar por cima. Ai, Jesus. E agora? Deixa eu ver se eu consegui nadar por cima aqui. Ai, não dá. Ah! Ai, vou dar um gato aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Ai, nada, 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 nada. Ai, consegui subir. Meu Deus, tem água dentro do barco. Ai, socorro! Socorro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, meu Deus do céu. Tô chegando. Acho que é ali. Eu to na ponta da igreja ali. Tô ¡Chgei! Ai, cheguei o badinho Ai, socorro Jesus Meu Deus do céu Não sei nem que milagre Eu consegui chegar aqui, agora é chegar lá no table Espero que não tenha nenhum bicho, um cachorro Se não, eu estou lasquedo Ai, não consigo nem correr As perninhas estão pequenininhas demais Ai, tentar passar por dentro do mato aqui Será que tem passarinho aqui? Passarinho achar que eu sou um bichinho Que vier a me comer, eu estou laschocado Meu Deus Olha o tamanho da casa Acho que dá pra ver até as moscas agora Que fica me enchendo os pacovac Cadê ela? Cadê ela? Vem aqui, bosca Agora eu estou do seu tamanho, nós vamos sair no tapa Aqui agora Não precisa, não aparece Nossa, eu estou do tamanho das moitinhas Que coisa linda Mas rapaz Eu vou levar duas horas pra chegar no table, mano, nesse tamanho É hoje Olha Ah, passar por baixo Eu estou pequeno, mas ainda não consigo entrar aqui de baixo Ai, droga Casa amarela Casa amarela Nossa, eu estou do rodapé no trem Ai, Jesus, cadê o table? Onde é que é? Ali está a igreja Acho que é ali, né? Ali está a casa nova Cadê o carro amarelo? Vou entrar lá dentro do carro amarelo Vou bater nele Vou dar uns briscos nele Não vai nem ver Vou esconder ele debaixo do banco Meu Deus Carre Carre Ai Fala Fala Eita E agora? O que eu vou fazer da vida desse tamanho? Não dá pra fazer nada Não dá pra andar de carro? Andar a pé, isso tudo Não dá não, ok? Como é? Olha lá, o busão Volta aqui aí, busão Dá carona aí Estou pequeno agora Não aguento andar não Está cansando Jesus Ah, minha nossa senhora Estou do tamanho da formiguinha Que isso? Olha Estou no pote Já era grande Agora está maior ainda Ai Estou caindo O que está acontecendo aqui? Estou escondendo a moite aqui Estou escondendo a moite O carro amarelo não me vê Meu carinho do outro carro Movimento suave Ai Não vem ninguém aqui Pelo tamanho que eu estou Passar uma bicicleta Que eu já era Oi Acil Acelera aí Deixa eu ver se está com a sociedade Ai Consegui entrar dentro do carro Ai Ai Olha logo Passei por cima do carro Oi Não vai se não é Não vai se não Não vai se não Acila aí Acila aí Acila aí Passei por cima Passei por cima e aí vai eu e aí vai eu pô rola aí eu vou em cima fora ai fi agora é difícil ai vou morrer aqui no meio desse carro socorro Ah, corre, corre, corre! Não! Para fora! Ai, ai! Você é louco que esses caras passam em cima de mim? Eles já passam em cima de mim ao normal, imagina desse tamanho! O que esse povo não vai fazer aí? Eu tenho, irmão! Tem, irmão! Abre aqui para trás! Aê! Eê! Tá bom! Eu tô bem pequeno! Vamos andar nas prateleiras aqui! Açúcar! Esse é açúcar? Esse é açúcar, não! O que que é isso? Bolacha? Olha, rapaz! Bolachinha! Um ratinho no teimo aqui! Berveja! Leite! Ah! Vou esconder aqui dentro! Você não vai me ver! Você não me pega! Eu quero subir! Ah! Eu não consigo subir! Não sobe mais! Não sobe! Que droga! Eu quero subir! Subi! Subi! Não dá pra subir nem nada aqui! Eu tô dentro do congelador! Cadê? Ai! Não! Caiu de baixo na prateleira! Ficou! Veio uma! Vai pegar uma salgadinha! Eita! Vou tentar pular essa aqui pra outra! Vai! Vai! Sabe! Ketchup! 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 Um quilo! Vai! Pera aí! Ah! Já sei! Não consigo subir na caixa de cerveja! Não consigo! Não adianta nada! Porquera! E aí! Meu tio! Tá uma bala aí pra um de menor aqui! Olha! Tem um trem ali flutuando aqui! Arrasca a conta! Pera aí! Ai! Subi! Cê tá bom? Oi! Dá beijinho aqui! Tá beijinho! Tá beijinho! Tá beijinho! Ah! Quanto que deu aí? Essa brincadeira! Ai meu Deus! Só caí! Pera aí! Que eu caí! Subi de novo! Não! Sabe! Cê não tá me roubando! Cê não tá me roubando! Não! Ah! Deixa eu ver daqui! Daqui dá pra ver! Treze conto! Cê é doido! Cê gasta eu tacar demais! Sai fora! Que que é isso aqui? Ah! Os fluidos! Será que eu consigo roubar umas moedas? Vou entrar lá dentro da máquina! Vai! Não dá! Sobe! Ei! Subi! Então... Que que é isso aqui? Sei lá que que é isso! Tão um bactericida aqui pra matar Murisoka! Não sabe! Ai eu tô caindo! Ai caí de novo! Meu Deus! Kyllä! Mena enna vanha itekki! Olai kyllä meleconen kala! Okei! Ah! Sai fora! Toma selvi aqui! Oi! Fica doido! Tô tremendo! Toma! 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 Ai! Toma! 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 Espero que o YouTube não censure o meu vídeo. Ele tem aqui dentro! Tem que tomar suco. Vamos roubar... Onde é que eu tenho que tirar com as coisas dele? Não tem nada aqui. Tá bom, meu filho? Faz barulho. Não dá pra subir, não? Ah, que droga. Não dá pra subir nem nada aqui. Tocou? Deixa eu sair aqui. Sai, 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 sai. Ó, quer saber de uma? Eu vou embora. Já se eu consigo chegar até lá em casa de novo. Toma mais um tinho. Toma. Toma. Valeu. Falou. Tchau, seu guarda-vaiatko. Tchau, Pse. Já bota aqui. Falou. Bom, e agora? O que eu vou fazer da vida? Desse tamano? Precisa de um ratinho. Vou virar um ratinho aqui no teimo. Vou comer os tendelos. Vou morar aqui debaixo da escada aqui. Pode chover. Porque eu acho que vai manhar tudo aqui. No dia que eu estiver com fome, eu vou entrar ali no table. Pegar os trenzinhos. Tá de boa. É isso aí. A vida de um rato no Mais Summer Car. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa zoeira aí. Dessa versão Mickey Mouse aqui no Mais Summer Car. Ratinho de beira de canto aqui. Tentei encher o saco do teimo um pouquinho ali, mas o bicho não tá nem com nada, então... Nem sei lá. Tá nem lascando com nada. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtir esse vídeo aí, que é mais zoeira ainda aqui no Mais Summer Car. Mais peripécias aí. Mais bagunça. É só deixar o like. É só se inscrever no canal se você não for inscrito. E não deixe de se inscrever nos canais parceiros aí também. O Ronaldinho e o GQ estão trazendo uns vídeos muito da hora aí do Mais Summer Car também. Uma zoeira, umas gracinha muito louca. Eu não consegui entrar aqui embaixo, não. Que droga. Nem queria. E é isso aí. Se você quer ser feliz no Mais Summer Car, é só assistir a gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Falou. Falou.